Oi, gente! Hoje vamos experimentar mais docinhos importados! Sim, todos esses doces aqui são importados e a gente nunca provou. E aqui temos vários, como vocês podem ver, né? Tem até uma balinha aqui de blueberry. Elas balinhas assim que a gente normalmente come, que, por exemplo, tem frutitela, sabe? Mas antes de provar qualquer docinho aqui, qualquer um desses aqui, faz o que, né, Zeco? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E nos sigam nas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, gente. E nosso Instagram aqui, que tá aqui na tela, tá bom? E lembrando que todos esses doces aqui, a gente comprou lá no Rick Doces. Tem o nosso vídeo também, comprando todos esses doces aqui. Se vocês não foram lá ver, corre lá, que tá muito legal. Já tô lembrando a boca, porque... Lembrando. É, tá tão delicioso. É, né? Vai lembrar a boca. Vamos lá, então. Vamos começar com essa balinha. Vou tirar todos esses daqui, né, pra dar um top a mais aqui na balinha. E lembrando que não tem só doce, né? Tem esse salgado também aqui. Eu achei uma bolachinha salgada, esse aqui é de queijo. E lá no Rick Doces não vem só doce. Agora é Rick Doces, mas vem depois salgado também. Vai rápido. Mas é isso aí, gente. É um porcar. Mas antes de eu provar essa balinha aqui, eu quero trazer um convidado no canal, que tá aqui só olhando a gente aqui, ó, abrindo. Ele tá achando que a gente não vai convidar ele. Vem aqui comer a balinha. Vem, gente. Ele vai experimentar aqui e vai dar as notas também. Fala oi. Fala oi, olha. Valeu, valeu. Vamos experimentar. Tá comendo junto? Pera. É, eu também não consigo essa unha, porque eu não consigo comer nada. Pra quem não sabe, eu coloquei unha, ó, de acrílico. Muito linda. É um chiclete? Não, isso aqui é uma bala. Vamos esperar. Tá sabendo agora que a maioria dos vídeos eu tô comendo. Quase todos os vídeos que ele participou aqui no canal e tá comendo. Eu acho que todos, na real. Meu azedinho, né? Essa bala aqui no Brasil, pelo menos as que eu encontrei aqui no Brasil, todas são de morango. E essa aqui é de blueberry. Ó, semente de estia, mais vitamina C e ela é de blueberry também. Qual nota você dá? Ah, eu acho que eu dou um 10. Eu gostei bastante dela, porque ela tem um azedinho, assim, eu gostei bastante mesmo. Eu dou nota 668. Não, de 0 a 10. Qual que você dá? Então tá. E você, que nota que você dá? 9, 9. 10. Mas tá bom, tá bom, você nota. Se o Chico tem sua resposta aqui, eu e o Iaco deu 10, tu dá 9. Tudo dá pra melhor não. Ó, Ren, gente, pega lá uns cofins pra gente. Deixa eu pegar lá, ainda bem Caio que falou. Enquanto isso, eu vou falando sobre essa fanta. Essa fanta aqui, ela é de blueberry com amora, gente. Bom, vamos ver, né? Eu não bebo refrigerante, eu não gosto, então minha nota com certeza não vai ser 10, mas eu peguei pra gente comentar, até porque a Iaco também fiz muito. Vamos ver a cor. Olha só. Pergunta primeiro pra ver. Nossa, olha assim. Olha essa cor, gente. Como é que é? Pra lavar a casa? Como é que é o nome? Desinfetante. Desinfetante. O cheiro é bom. Nossa, o cheiro é muito bom, o cheiro. Não é pra tomar ainda. Eu ia tirar com a boca. Vou tomar primeiro Caio que você toma depois. Pode ser? Pode ser. Não, mãe. Toma primeiro pra ver se tem... Álcool? Não, não tem álcool, não. Esse aí não tem. Eu não gosto de gás. Hum, mas o gosto é bom. Toma aí, ó. Pode tomar, não tem álcool. O gosto é bem bom. Tem gosto de blueberry e o outro negócio que eu esqueci. Não tomaria? Não, porque tem gás. Eu dei bebida com gás, mas é gostosinho. Como eu não bebo refrigerante, um 8 de 10. Você dá que nota? 10. Então, beleza. E você? Um 8. O próximo que a gente vai experimentar vai ser... Uma barra de chocolate do Ferrero Ogê. Nunca vi barra de chocolate do Ferrero Ogê. E esse aqui, pelo que eu entendi, é 55% cacau. Olha que bonito. Olha esse é meu, ó. Gostado? Gostado? Ó, é bom que tem um pra cada aqui, ó. Um prato. A mim pra você. Meu Deus do céu. Ó, mas já comeu? Que isso? Agora dá a nota, já. Existe, porque o negócio tá limpo já. Agora dá a nota. Hum, nossa. Não vai dormir direito. Eu dou 10, tá? Porque o meu chocolate preferido é Ferrero Rocher. E eu gosto muito de chocolate amargo. O que você achou? Muito. Eu dou 10, você. Eu também dou 10. Baixa aí. Eu não sou muito de amargo, não. O outro que a gente vai experimentar são esses dois chocolatinhos aqui, que eu não sei o nome da marca deles. Aí tem esses dois sabores. Esse aqui é choco-choco. Eu quero choco-choco. E esse aqui é... Choco-choco. Ih, mundo. Não sei o que é isso, não. Bom, gente, ó. O chocolate, ele é assim. Esse aqui a gente vai ter que dividir, né? Que só tem dois. Aí, ó. Ele é bem bonitinho. Vou dar uma mordida. Aí cada um morde. Hum! Eu já ouviu o serinho. Poxa. Uma mordida. Vou pegar tudo. Vou dar a metade pra ela. Eu achei gostoso, mas achei muito doce. Ele tem um creminho de chocolate dentro, eu achei gostoso. Porém, eu só dei essa mordidinha, achei muito doce. Eu dou nota, sabe? Zero a dez. Qual? Nove. Nove também. Eu vou dar um sete, que eu achei muito doce. Então eu dou um sete. Achei melhorzinho que o outro, só que também não. Ah, o outro achei... Vai, oito e meio, vai. Oito e meio, nove é muito. Agora vamos ver o que é esse aqui, que é do outro sabor lá, que eu nem sei o nome. Vamos torcer pra que eu não seja amendoim, que eu tenho alergia. Nossa, pior, né? Melhor eu comer primeiro, né? É. Pra morrer. Não é amendoim. Porque é caramelo. Eu vou tentando lembrar do nome. É gostoso. Eu achei melhor que o outro, então dá um pra isso. Eu dou um oito, mas acho que eu não comprei a ideia de novo, não. Porque eu achei muito doce. Nove. Nove. E você? Nove também. Pra dar uma quebra no doce, bora comentar esse salgado. Tá falando snack de arroz com queijo. Ele é de arroz, ele é totalmente fitness, então. Olha que bonitinho, gente. Vem bastante. Vamos comentar um. Pega aí. Pega um. Pega um e vamos comer no três, vai. Um, dois, três, e já. Gostou? Eu achei bom? Acho que aquele que é uma conchinha. Fandangos? Uhum. Tem um pouquinho de fandangos, só que tem gosto de queijo, né? Ó, mas se passar só a língua, ó, o fandangos hoje. Mas ganha um gostinho de boas de arroz também, junto. Eu dou dez. Hoje eu tô boazinha. Eu dou nove e dez. Nove e meia, gente. Agora vamos experimentar esse chocolatinho aqui da Kinder. E ele chama Happy Hippo... Qual? É um hippopotamum que tem aqui. Happy Hippopotamum. E eu acho que ele tem o gosto de quase todos os chocolates da Kinder, né? Gente, eu comprei, né? Maravilhoso, mas vamos ver. Eu comprei. Ah, vou ter que mostrar de perto, é o hippopotamum. Olha que bonitinho, gente. Dá pra ver? Eu vou morder aqui, você morde o meio, você morde a bundinha. É. Hum, bem boa. Nossa, é muito bom. Como tudo da Kinder, né, gente? Patrocínio. Patrocínio é nóis. Eu vou dar nota nove. Ser um pouquinho mais rígida, porque eu acho que podia ter um pouquinho mais esse negócio de chocolate marco, que eu gosto bastante. Eu vou dar muita nota. Oito e meio, né? Só pra ficar diferente. Aí quero experimentar esse, gente, que é um canudo, aquele de colocar no sorvete. E olha que bonita essa embalagem. Então vamos abrir aqui pra ver como que é. Eu não sei... Ah, eles são tudo soltos. Olha. Gente, vamos colocar no sorvete, a gente... Pegar um aqui. Não come ainda. E ele é assim, ó, gente, pra vocês que não viram. Ele é de morango. Bom, vamos experimentar, então. Parece o whey's um pouquinho. Sim. E eu gosto muito de whey's. Eu não gosto muito. Ele não é tão diferente dos que tem aqui no Brasil. Mas ele é de morango em volta, um diferencial que eu nunca vi. Normalmente é dentro. Tem um saborzinho de morango leve, mas tem, né? Sim. Mas achei muito doce. E lembra o whey's. Eu não gosto muito de whey's, então... Mas é gostoso. Não é ruim. É que eu também não gosto de coisa muito doce. Eu sou meio chata pra doce. Eu vou dar nota 9. E vocês? Nossa, eu gosto muito. Mas eu dou 10 pelo potinho. Achei muito bonito, muito chique. Voltamos. A programação normal. Bebendo água, dando... Porque tá muito doce, né? Bebam água, faz bem. Melhor duas pedras no caminho do que uma no seu rio. Eu quero muito experimentar. Esse aqui. Eu peguei ele por quê? Porque ele parece ser o Rafaello. Ele é, tipo, cheio de coco em volta. Porém, dentro dele não é aquele saborzinho do Rafaello que é de chocolate branco ou sei lá o quê. Ele é de laranja. E eu fiquei, tipo, como assim? Não, mãe. Ele não é sabor de laranja. É de limão. Ah, é limão. É limão. É coco, não tem coco ali. Não, é coco. É coco e limão. Aquele limão amarelo. Caraca. Nossa. Parabéns, meu amor. Você é muito inteligente. Bom, vamos experimentar isso aqui. Que bonito! Olha isso aqui. Aqui, gente. Olha como é. Ele é cheio de coco em volta. Olha isso aqui. É tipo um Rafaello também, Rafaello. Eu também, Rafaello. Vamos experimentar. Cada um pega o seu aí. Esse tá difícil, tá bom. Tá lembrando o wafer? Eu me decepciono um pouco. Eu achei que esse seria melhor. Eu vou dar um 5. Porque, tipo assim, eu gosto muito de coco. E tal, as minhas expectativas eram do Rafaello e tal. E ainda, depois que eu vi que era limão, falei, nossa, limão. Gosto pra caramba. Só que parece um wafer de limão. E eu não gosto muito de wafer, então... Ai, que pra mim perdeu todo o brilho que eu achava com o negocinho. Eu dou nota 5, porque ele não é ruim. Minha expectativa tava assim, ó. É, aí o problema é a expectativa. 2,7. Qual vamos experimentar? Esse ou esse? Deixem aí nos comentários qual você acha que a gente vai provar primeiro. Vamos ver se vocês vão apertar. Vamos fazer um unido, uniter, ó. Aqui vai. Unido, uniter, salame, mingue, o cerveja de flores, escolhido, põe você. Ih, língua de gato, ó. Esse aqui é a língua de gato. Eu já experimentei um desses, só que um que era fabricado no Brasil. Ó, gente, o gatinho aqui, não sei se dá pra ver, bem de pertinho, tá vendo? E aí, aqui é assim, ó. Tem uns dois sabores aqui. Muito doce. Foi a chocolate hidrogenada. Não sei, gente, não gostei não, não curti não. E eu esperava muito mais, porque, tipo assim, é língua de gato, né, gente? Gato, gato é sensacional. É um dos melhores bichos da Terra. Então, eu dou nota 3. Não, 2. Eu realmente não gostei. Que nota você dá? 5, né? Não gostei muito tanto, né? Não, mas isso aí, 5 é quase bota, hein? Vai dar 10, vai. E agora é esse aqui, que é um dos que eu mais tô, assim, coisada pra experimentar. Que é uma pipoca doce, pipoca gourmet, tá? E ela é sabor chocolate e coco. E ela é de... feito com prestígio, tá falando? Nossa, mas o cheiro é de prestígio mesmo. Olha o cheirinho, peraí, deixa de cheirar. É que eu gosto. Olha uma esfomeada, meu Deus. A pipoca, o engraçado é que a pipoca tá dura aqui dentro, entendeu? Porque é de pipoca doce. Olha lá, pegar uma aqui, toma pra você. Não come ainda. Não come ainda. Pra você. Peguei uma muito pequenininha pra mim. Vamos lá, 1, 2, 3 e... E... O sabor dela de chocolate parece um pouco caramelo, né? Isso. Não parece que tem um chocolate, chocolate. E dá pra sentir o gostinho de coco. Eu tô sentindo, pelo menos, tá? Bem bom. Mais bem. Que nota você dá aí? Quem? Eu vou dar um... Um 8. Eu gostei, mas eu esperava muito mais. Eu achava que o gosto do coco ia ser mais forte também, porque prestígio tem o gosto do coco ali bem presente. Mas é gostoso. Bom, gente. Dá uma bagunça aqui agora. Tô cheia de sujeira pro meu lado. A mesa toda suja. Não sabia que ia sujar tanto assim tudo. Mas, enfim, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo, logo eu trago mais. Porque ainda tem uns 11 doces pra provar. Então, eu vou trazer todos esses 11 no próximo vídeo que eu for provar. E é isso, gente. Comentem aí qual vocês ficaram com vontade de provar. E se vocês gostariam dessa pipoca aqui também. Pelo que eu descrevi. Comentem aí o que vocês acham que vocês iam gostar bastante ou o que vocês queriam experimentar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E não sigam nas redes sociais. São aqui embaixo na edição do vídeo. Não se esqueçam, ó. O Instagram tá aqui na tela. Ó, beleza? Beleza? Anda, se inscrever. Tem 5 segundos pra se inscrever. 1, 2, 3, 4, 5. Se inscreveu? É isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Tchau.